Atenção meu papai, atenção Atenção meu papai, atenção A Culele é o rei da garantia Foi boa noite pra quem é de bom dia Foi bom dia pra quem é de bom dia Na bênção meu papai é jovem A Culele é o rei da garantia Foi boa noite pra quem é de bom dia Foi bom dia pra quem é de bom dia A série de campeões não vai a ver A joelê é o rei da palestra Que joelê é o rei da palestra Que joelê é a sangue real Eu sou o que o meu som é o rei Que joelê é o rei da palestra 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 A CIDADE NO BRASIL